Bem-vindos, estamos de volta com a nossa aventura Her Story, essa é a segunda parte E quem será essa Hannah, não é? Que a mulher andou falando, vamos ver agora Vamos ver se isso clarifica um pouco as coisas Meu nome é Hannah, H-A-N-N-A-H Oi? Ela é a Hannah Ela é a Hannah Ela tem uma irmã gêmea, então, peraí Ela falou do nome, falou que é um palíndro São duas mulheres Lembra quando, no vídeo anterior, eu falei Ué, mas peraí que é diferente, mas Nossa senhora, ela tá derrotada Tá foda, hein, Nina Hannah, 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 Hannah É você, não é? Você é a Hannah? Fale pra mim O que você tá falando sobre Eva? O que você tá falando sobre Eva? O que você tá falando sobre Eva? O que é isso? Código Morse, filha? Por Simon Coitado do Simon Que louca É duas mulheres, né? Nossa, eu já matei o segredo do jogo É duas mulheres Nossa, ela tá bem Sim Sim, meu nome é Hannah Smith Desculpa Atravesei a rua Meus parentes Quando Hannah nasceu Ah, então é isso Tá Ela é irmã gêmea Ah, já descobri o segredo do jogo Pronto Gente Gente Ela foi uma Ela foi criada separada, é isso? Caralho Putz, o pior é que tem um monte de entradas com a Porra E se eu tentasse procurar de novo? Merda Mother São duas mulheres Ok Uma garota, ela está olhando pela janela Ela está triste Ela está presa Ela está ali Ela está olhando pela janela Rapunzel Rapunzel Já entendi Eu poderia ter sido uma boa mãe Eu era jovem, mas Eu teria sido uma boa mãe Eu teria sido uma boa mãe Ela era uma garota, por exemplo Ela é uma garota A garota Nós vamos chamá-la Sarah Sarah Simon queria chamá-la Ava Depois da sua nana Mas eu não queria que ela tenha um nome simétrico Ah, um palíndrome Que nem o nome Hannah Ai, porra Minha mãe Minha mãe São duas Hannah e Eve Os dois são palíndrome É isso mesmo Sim É uma história Eu quero ouvir essa história, Eva Peraí Minha amiga Ela era uma amiga Quando eu era criança Popular com os garotos Eu odiava por isso Eu realmente odiava de vez em quando Sim Nós brigamos Nós brigamos na praia Nossa senhora Colocou ela abaixo da água A cabeça da Eva Nossa, tentou afogar a menina Eu realmente queria matá-la Eu realmente queria matá-la E assistir ela se afogando Foi só um momento Nós fizemos as pazes depois Uma relação de amor e ódio Porra Eu não voltaria a ter amizade com alguém que tentou me afogar Estação policial Estação policial Sim Quando eu era jovem Nós corremos No meu Bob Dylan Estava tocando Em Londres Estava tocando Em Londres Estava tocando Estava tocando Estava tocando Estava tocando Estava tocando A taxi driver We paid To drop us off I mean We'd save money Pitch a bill here and there To pay for the fare He was suspicious Because we were so young So he told the police So they came and picked us up And took me back to Portsmouth Portsmouth Estava tocando Station But I vi ainda Everton And my friend Eve So my parents Let me off Elas tentaram Fugir de casa Deixa eu ver Esse vídeo de novo Eu já vi Mas eu quero ver de novo Ela é a Hannah Porque ela está Chamando a outra de Eva Olha o tempo Que nada Isso não está fazendo sentido Nossa E ela já voltou Se aprumou Meu Deus Vou dar uma pausa Vou tentar arrumar Esses vídeos aqui embaixo Tá Vamos continuar Não sei Simon Você sentem uma entrada Você sentem uma entrada Às vezes eu peguei as mais Simon 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 Smith Ele trabalha na É vidraceiro Faz trabalho especial Trabalha com vidro Coisas bem bonitas Ele é no vidro Ele é no vidro Simon é 6ft 6ft Darkish blonde hair Average build Tá Ele é clean shaven Ele é clean shaven Se a beard grows Ele é ginger Então ele shaves Não sei se não há nada Com o vidro de ginger Blonde Em vez de ginger Blonde Estava descrevendo ele É o Rock O Rock É runo por um bom Peeta e Susan São os donos do lugar Simon gosta de beber lá Peter disse que Simon Estava lá e teve alguns bebês Tem um Amstrad Não é ninguém usa Ele por muito Tem um printer Então você pode escrever letras Nela Simon Às vezes joga jogos Eles tinham um computador Eles tinham um computador Espera Volta Amstrad Deixa eu Deixe aqui Amstrad Já adicionei a sessão Só pra garantir Não dá pra copiar Simon Não é do tipo Que faz coisas malucas Ou dá rejequite Alguém deve ter feito Alguma coisa pra ele Ou Algum tipo de acidente Então o que nós fazemos agora? Blonde 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 Não Acho que ele falou com Helen Ele estava chateado Porque nós brigamos Mas eu tenho certeza Que ele Ele gosta de Helen Ele gosta de loiras Essa outra pessoa Não existe Essa outra pessoa Não existe Ela tem uma tatuagem Eu não sei o que é a blonde wig Mas pode ser Qualquer Não sei o que é Você viu Seu Olha o capta Blonde wig O capta Blonde wig O capta Blonde wig Tá uma baladinha tradicional Do tipo que você toca na rua Havia duas irmãs Andando pelo mar Tentando se afogar uma e a outra, né? As duas é apaixonada pelo filho do capitão Mas ele só gostava da mais nova A Mariela ficou verginha Oh, the wind and the rain With her pretty little face And her long, long hair Oh, the dreadful wind and rain So she pushed her in And held her down Oh, the wind and the rain Watched her as she is young Nossa, afogou! Então ela começou a boiar Boiar até o... Então veio o filho do capitão Ixi Oh, the wind and the rain Que bonita Oh, the deer here Swims and swans On the dreadful wind and rain Uh! Então vai ficando cada vez mais estranho Eu acho que é uma bora pra parar Oh, conquistei uma conquista Que palavra Ellen Saco Tower Merda Rapunzel Tá, acho que eu já vi isso Mar? Praia? Nada aconteceu naquela noite Nós falamos, então dissemos adeus E nós cantamos no bar de novo E ele citou a bela E na outra semana Ele me ofereceu Comprar o meu ovo Eu disse que eu já tinha comido Então ele pegou batatas e comeu Elas na bela Me pediu pra beijá-lo Romantic 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 Oh, Tatu Ok Tá, você me pegou Eu vou confessar Nós estávamos lá Foi um dia de novo Simon ia expensar Pretendia que fosse um dia de negócios Tá Eu fingi meu nome Nós ficamos no hotel Ah, tá Pensei que ele ia confessar o assassinato Mas confessaram que fuderam Com certeza Romântico como o garganta profunda Era pra ser um segredo Só porque o Simon está morto Não significa que eu tenha que dar todos os segredos Só porque o Simon está morto Tem que falar todos os segredos Isso não tem nada a ver Com o que aconteceu com o Simon Ninguém matou meu marido Ele veio em Oxford Tá Hum Hum Husband Eu estava trabalhando Eu estava Eu devia estar esperando Esperando De ouvir você Isso que eu sou meio uma Tá ficando estranho Essa não era a outra Ou a outra não era Suspeita que alguém está matando o marido Suspeita que alguém está matando o marido Mas Está tudo bem Porque ela descobre que Não era seu marido Era seu irmão Agora tem um irmão gêmeo também na parada Então está ok Eu pensei que isso me parece suspeita Não é uma coisa normal Quando você dirigir Eu queria deixar isso simples Eu sabia que era estúpido Não dizer ninguém Passando uma noite em Glasgow Distraindo você Do que estava importante É diferente É diferente agora Não é isso Agora ele Precisa achar o resto disso aqui Bom, mas esse vídeo vai ficar por aqui Nossa, ainda temos um longo caminho pelo jeito Para continuar essa investigação E a gente continua no próximo Até mais